Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Ele podia realmente saber do que se tratava o meu nervosismo, ele mesmo e sua intrusão em minha vida digital. Ou podia estar desdenhando de Leandro, indicando que sabia que não era nenhum nervosismo, mas de fato uma afronta à sua presença perniciosa em minha vida conscientemente na última semana e meia, mas na verdade desde muito antes, no mínimo dois anos antes, quando começara meu blog e minha vida digital de fato. Ou, quem sabe, ele simplesmente não sabia de nada e só queria ser simpático. Essa era a opção mais legal, mas para mim a menos provável. Marcos finalmente entrou na conversa. De cara ainda meio que voando na situação. Vocês se conhecem? Aparentemente mais do que qualquer um poderia imaginar, Marcos. Eu respondi trocando olhares com Leandro e com Melo, que confortavelmente estava se acomodando numa cadeira e se preparando para ligar e plugar seu computador de última geração. Ele então sorriu. Um sorriso confiante e amedrontador, mas ainda assim simpático, como foi sua resposta. Marcos, ela quer dizer que recentemente descobriu que eu sou um dos seus maiores fãs. Um seguidor assíduo de sua carreira como escritora. Estronhai. Escritora? U? Escritora? Bem, Meire, você se vê como uma blogueira, mas para todos os efeitos você é uma escritora, pois escreve. Isso não importa agora, Marcos. Como vocês se conhecem? Tinha medo de já saber a resposta. O professor Melo e meus pais são amigos de longa data. Ele está sempre presente quando estamos por aqui e com meus pais no Uruguai desde o ano passado, ele tem sido uma companhia adulta para mim, além da criada e do motorista em casa. Era o que dava ter tido um namorado com a vida particular tão misteriosa. Tive certo alívio em lembrar porque terminamos. Sentia o olhar superior do professor Melo. Sabia, ou melhor sentia, que toda aquela situação era resultado de alguma minuciosa arquitetura. E tinha quase certeza que era dele. Leandro, vi seus colegas no time verde da terceira partida. Sim, professor. São do meu clube de game online. Eles irão jogar contra o time vermelho, que é o que eu patrocino. Como assim patrocina? Pensei que ele estivesse quebrado depois de perder sua posição no mundo acadêmico. Professor, pensei que já tivesse largado a vida de... Gamer. Eles deram risada, mas eu não. Nunca se larga uma paixão, Leandro. A gente apenas diminui a expressão apaixonada. Ele deu outro daqueles olhares de superioridade, como se só ele soubesse do que realmente estava falando. Tio Melo colaborou por muito tempo com a arquitetura de jogos online, além de ser consultor para as histórias. Assim, apesar de não jogar mais, ele continua patrocinando alguns times. Na minha pesquisa tinha lido sobre essa consultoria para histórias de jogos, mas não havia nada sobre patrocínio de times. Geralmente quem patrocina times de games online são empresas de software ou fundações de grandes empresários do mundo digital. Alguns alarmes soaram no salão e os telões começaram a piscar e agitar cores. Era a chamada para o começo dos jogos. Marcos. Curiosamente o mais calmo de todos foi quem se pronunciou para irmos fazer o que tínhamos nos proposto a fazer ali, jogar. Vai começar. É melhor vocês irem para o lado de vocês. Marcos, se sente que hoje temos coisas interessantes para fazer antes da nossa partida. Marcos olhou para nós dois com um leve ressentimento, pois não podia vir conosco e ao mesmo tempo se viesse, o que seria senão uma vela para um casal. Marcos. Parecia também ser um admirador dos talentos digitais do professor Melo. Sentou-se ao seu lado. Leandro então disse. Até mais, professor. Bom jogo. Claro, Leandro. Tchau, Merpop. A gente se vê na... Nuvam. Voltamos para o outro lado, perto de onde os amigos de... Leandro estavam. Começou a primeira partida. Dois times se enfrentaram num jogo de batalha que se passava num mundo medieval cheio de monstros e magia. Tudo era transmitido nos grandes telões nas duas paredes que ladeavam o salão. Essa primeira partida durou cerca de 45 minutos e confesso que fiquei um pouco entediada depois dos primeiros 20 minutos. Não sei como as meninas que faziam parte das equipes aguentavam aquilo tão repetitivo. Talvez jogando seja mais divertido do que apenas assistir. Nota. Um dia vou tentar e vai fazer muita diferença em minha vida. Leandro por sua vez vibrava com cada morte, explosão e criatura que rasgava cavaleiros ao meio. Notei do outro lado que Marcos também acompanhava tudo com interesse e vibração, mas volta e meia ele estava acompanhando alguma coisa no computador no colo do professor Melo, que parecia explicar-lhe algo sobre o jogo, pois ele sempre virava os olhos nos telões e na tela do notebook e fazia sinais de que algo realmente estava indo bem, sorrindo e acenando positivamente. Depois de um pequeno intervalo começou a segunda partida. Aproveitei para me levantar e beber alguma coisa. Leandro me deu um beijo meio que de compensação, pois notou que o jogo em si não me interessou. Mas não cheguei a me incomodar muito. A disputa dessa vez se dava num ambiente contemporâneo. Era uma cidade de aparência genérica, com prédios altos, ruas, carros, viadutos e outras coisas urbanas. Porém estava totalmente deserta. Havia dois times de soldados com cores diferentes, uma expressão virtual da separação de cores dos times. Os dois grupos de soldados se enfrentavam em vários pontos da cidade, usando estratégias, emboscadas e combates francos diretos. O objetivo evidentemente era a eliminação do grupo adversário. Finalmente após muitos tiros e explosões, um dos times ganhou e a partida terminou. Foi quase uma hora de jogo com gráficos realmente incríveis, um realismo nos detalhes que quase parecia um filme. Mas a história por trás do jogo era muito pobre e desinteressante. Se duvidar, aquele jogo era um mero treinamento de aptidão militar. Aconteceu mais um breve intervalo e então, finalmente, começou a terceira partida. O time de Professor Melo estava super concentrado, com seus fones de ouvido e aguardando o início do jogo. Melo também usava fones de ouvido. Marcos permaneceu ao seu lado torcendo, parecia inocente em relação a tudo mais. Eu continuava de olho nele e algumas vezes ele ficava de olho em mim. Acho que era natural em nossa idade ficar ligados ao que era mais familiar. Leandro notava a minha apreensão, mas estava também ligado no jogo. Devo admitir que essa terceira partida foi muito mais interessante que as duas anteriores. O time dos amigos de Leandro estava também concentrado, mas os componentes pareciam mais descontraídos. O cenário do jogo era uma mistura de território urbano com selva e deserto. Tudo se passava num futuro pós-apocalíptico em que o que restava da sociedade eram tribos independentes, mas que, porém, tinham herdado todo o domínio de alta tecnologia da era passada, a nossa. Somente esse contexto como história de fundo já era em si mais interessante, pois trazia uma temática muito familiar dos filmes, literatura e jogos que também tratava em meu blog. Mas além disso o jogo em si dependia de muito mais estratégia e visão que os dois anteriores, que acabavam se resumindo a lutas e mortes graficamente espetaculares. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí